E aí galera, aqui quem fala Aldeus, tá fazendo mais um vídeo de hoje, tô aqui jogando o Brockstrike Eu não ligo, eu não ligo se eu perder Só tá com um de vida, Kawan? Tô aqui no bomba? Kawan vai morrer Ah não, o Dark, ele gosta de ficar escrevendo Kawan O que é esse que eu fiz meu nome em Todaoi? É que tá no jogo, aí eu gosto de ficar falando o Dark Mata ele, Dark! O seu nome... Ó a minha arma nova, você gosta de ficar colocando um calor Ó a minha arma nova, com adesivos O Dark deu na cara, na minha cara, hein Dark Você não tem arma, você não tem essa arma Ó, 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 ó Para Dark! Você tem essa arma? Não Eu ia te dar Merda! Ah, fica aí com essa Eu vou te dar Não quero mais Tá bem, eu ia te dar mesmo Mentiroso Verdade, ó O Dark mente, tá galera? Quem não mente na vida? Eu sou emocionante Porque ele nunca mentiu Você não mata Eu sei Olha aqui, galera Eu tô jogando ainda Galera, eu revivi Um, dois, três Eu vou te matar Um, dois, três O Dark vai te matar Ah, o cara tem esse nome Um, dois, três Que matei A bomba foi plantada Vai, burro Não, eu covarde É que nem eu O Dark é covarde O Dark é covarde mesmo Tá, galera? Mais do que você Galera, eu vou possuir Esse cara Em três Dois Um Estamos de ossos Isso é só para ver Em câmera Entra como ele é Até eu consigo isso O Dark gosta De fazer isso também Ô, o cara é burro Ei, você tá fininha então Morreu Nossa, o irmão não morre Por isso que eu fico onze Um, dois, três Matei e morreu Um, dois, três O Dark vai te pegar Mas agora Tô com quatro mil e oito cento Ô, Dark Eu comprei a arma errada Que eu não queria Ah, é Você comprou Eu fui e falei Que você comprou A arma do jogo Que eu comprei Não me culpo É aqui Ah, eu te dou Uma aminha Da KS290 Vem aqui, David Peraí Eu te dou isso Peraí Eu tô lutando Puta Eu tô morrendo Tô morrendo Corre Ô, Dark Me ajuda, cara A gente é covarde A gente é da mesma equipe Você sabe o que é covarde O Dark é assim mesmo Eu pego a minha arma Ai Eu não matei ele Não, você matou Você deve olhar os sete Eu quero que nem o David Um pouco de zero Galera, eu quero bater no Dark Vem cá, Dark Você gosta de ficar escrevendo Kawano Jocos por quê? Porque a Popuiao é o nome Tem várias vezes com o nome Kawano E David é um dos nomes mais Menos que a Popuiao Não é mais o meu nome de verdade Você sabe o que é Ele tá zoando na minha cara, galera Todo mundo zoou você O que é que é disso? David Olha Olha a outra de você Olha a outra de você Não quero Eu queria comprar essa arma Mas eu não consegui Solta essa arma e eu dou ela Duvida Dá ela primeiro Pega Ai Ai, o que você fez? Tá, toma Tá Eu vou sair daí Peguei Nossa A gente ficou trocando aqui Ideia Agora a gente tem que Tem que tirar a bomba É Cadê a bomba? Bata a canha Cuidado Onde que tá a bomba? Batei Batei Cadê a bomba, Dark? Aí Aonde? Fica onde, Dedo? Vai escudir Aí você vai morrer Não corre Não bate Você vai perder essa arma Vai parar Vai parar Ai, Dedo Você fez uma coisa boba Por quê? Morreu Aonde que tava a bomba? Na que é aia Que? Eu não sabia Você tem sede de macaco Eu vou te dar sua arma de volta Não dá Tá Tá Agora eu vou comprar uma pistola Porque eu não quero sair Vou comprar uma fã Mas Tá, já era Ah não Agora vai deixar aí Peguei Ah, fica aí Eu comprei uma pistola agora Pra quê? É, concordo Por que você achou essa abelha? Ai Te vinguei Te vinguei, David Te vinguei Corra, Kawan Não vou parar, Leand, bomba Não, eu Eu expliquei muito Morreu, Dark O apelido dele é Kawan, galera O apelido dele é Kawan Bora Seu apelido é Kawan Agora o meu apelido é Dedê Vem, Dark Não Seu apelido agora vai ser Kawan Que apelido horrível 6, 4, 1, 9 atingidos 6, 4, 1, 9 atingidos